MÚSICA 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 E ele já liberou. Vamos ver se o tigrão vai fazer alguma coisa boa pra gente aqui então, rapaziada. Já que ele liberou aqui... Vamos ver se ele vai estar liberando alguma coisa a mais. Vale lembrar que isso aqui é pra mais de 18 anos. Não sendo vacilão, tenha responsabilidade. Não joga aquilo que você não possa jogar. Belezinha, então beleza. Nós, vamos lá tigrão, faz a boa pra nós aí então, meu irmão. Será que ele vai... Será? Cara, eu acho que ele vai fechar mais alguma coisa. Não é possível que ele seja tão pilantrinha assim e não queira soltar exatamente nadinha pra gente. Eu acho que não. Eu acho que ele não vai ser tão pilantra assim. Eu acho que hoje ele vai liberar uma forra global. Hoje estamos precisando, gurizada. Hoje, sério. Hoje, minuto 8. Estamos precisando de uma forra global. Então, tigrão, larga a mão de ser besta e libera a maior forra do mundo aqui pra gente. Beleza? Eu já já vou estar escalando isso aqui. Vou estar aplicando a escadinha, a escadância. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma diminuída. Dá uma diminuída, tá? Porque eu quero fazer ali o estouro no minuto 9, tá? Então vamos rezar. Torcer pra que ele não libera nenhuma cartinha aqui. Porque a minha ideia é lá no minuto 9. No minuto 9 fazer o estouro. Aqui a gente basicamente tá aquecendo bem aquecido. Pois bem, eu acho que... Tá. É... Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos subindinho aqui, ó. É o rei da laranja, gurizada. O rei da laranja. O que é isso, mano? Pra que tanta laranja assim, meu consagrado, meu nobre? Pra que soltar tanta laranjinha? Falta uma coisa que não seja laranja, vai. Pare de ser pilantra. Eu confio que você possa fazer alguma coisa que não seja laranja aí, hein, Tigrão? Eu desconfio que se você querer bem querer, você consegue. Essas laranjas eu vou te contar, mano. Coisa ruim. Não gosta das laranjas, mano. Será que ele vai liberar alguma coisa além da laranja? Até agora ele liberou duas laranjas, mano. Falei que no minuto 9 ele ia soltar alguma coisa? Falei pra vocês, não falei? Então vamos ver se ele... Ó, soltou de novo. Opa, esse aqui já é melhor. Esse aqui já é bem melhor. Eu já ia subir ali, tá ligado? Mas ó, minuto 9 e veio. Cara, aqui deu show. Show, tá? Aqui deu show, show. Não tenho porque a gente querer com... Olha só, ainda fechou mais aqui, ó. Eita, Tigrão! Esse é o Tigrão que a gente tanto gosta, né? Esse é o Tigrão que a gente sente falta. Quando a gente fala do Tigrão, a gente lembra dessa fechança dele aqui, cara. Só faltava tão, tão pouquinho, né? Caramba, mano. Duas laranjas, um saquinho vermelho, um envelope, né? E a casquinha. Muito bom. Então, gurizada, sendo bem sincero, eu vou ficando por aqui. Porque não tenho porque eu continuar aqui. Então em 4 minutos a gente fez a forra que a gente precisava. Não tenho porque eu querer continuar aqui. Porque senão eu só vou tomar bordoada, tá? Pode ser que aqui ele só queira pegar de volta de mim. Então, o que eu vou fazer? Vou ser esperto e vou, ó, picar a mula dele. Fechou? Muito obrigado mesmo. E a gente se vê num próximo videozão. Um forte abraço. Eu vou nessa. Falou e fui. Tchau. E obrigado. Vamos embora.